Olá, muito boa noite pra você. Hoje é terça-feira e está começando mais uma edição do TVU Notícias ao vivo, em formato reduzido devido à greve dos servidores técnicos administrativos da UFRN, mas ainda assim trazendo as principais informações para você. Confira agora os destaques de hoje, dia 4 de junho. Chuvas na manhã desta terça-feira na capital Potiguar deixam diversos pontos de alagamento e transtornos por toda a cidade. Dia Livre de Impostos acontece essa semana e promete descontos de até 40% em lojas de Natal. Superintendência de Comunicação da UFRN recebe equipamentos do Tribunal Regional do Trabalho. Agora são 6h31. O TVU Notícias está no ar. Natal enfrentou chuvas intensas desde a madrugada desta terça-feira, causando congestionamentos em várias ruas e avenidas. O grande volume de água provocou diversos pontos de alagamento, complicando ainda mais o tráfego na capital Potiguar. Segundo especialistas, as chuvas já eram esperadas. Natal enfrentou chuvas intensas desde a madrugada desta terça-feira no Barro Vermelho. Uma cratera se abriu após uma tubulação de drenagem romper, o que resultou na queda de uma árvore sobre uma casa. Mas não houve feridos. Os bombeiros isolaram o local. O grande volume de água provocou diversos pontos de alagamento nas diversas zonas da cidade. No bairro do Planalto, a avenida Miramangue ficou completamente alagada, inclusive com casas inundadas. Segundo especialistas, as chuvas já eram esperadas. O mês de junho normalmente chove bastante em Natal. A média aqui para esse mês é superior a 350 milímetros, dependendo muito das condições do Oceano Atlântico. Como a temperatura do Oceano Atlântico está mais quente que o normal, a tendência é que esse ano nós tenhamos chuvas acima do normal também. Segundo os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, o CEMADEM, os bairros de Natal com maior acúmulo de chuvas nas últimas 12 horas foram Neópolis, com 97,62 milímetros, Nossa Senhora da Apresentação, com 86,04 milímetros, Ponta Negra, com 81,74 milímetros. Além de Natal, outras cidades da região metropolitana também tiveram acúmulos significativos de chuva. Em Parnamirim, o volume chegou a 57,7 milímetros, enquanto em São Gonçalo do Amarante foram registrados 49,8 milímetros e 21,2 milímetros em Macaíba. Essas chuvas intensas têm causado diversos transtornos em toda a região, afetando tanto a mobilidade urbana quanto a rotina dos moradores. É essencial que a população esteja atenta às condições das vias e evite áreas conhecidas por alagamentos, para garantir a segurança durante este período de fortes precipitações. Complicado, né? A Operação Password do Ministério Público do Rio Grande do Norte foi deflagrada na manhã de hoje para combater a atuação de uma associação criminosa formada para adulterar dados nos sistemas internos do Departamento Estadual de Trânsito, o Detran-RN, para cometimento de fraudes. Servidores públicos e despachantes que atuam na autarquia são os investigados. Veja mais detalhes com o repórter Rangel Pontes. Na Operação Password do Ministério Público do Rio Grande do Norte foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em Natal, Parnamirim, Cearamirim, Açú, Mossoró e em Manaus, o Amazonas. As investigações de fraudes no Detran-RN foram iniciadas lá em 2021, quando uma servidora do Departamento Estadual de Trânsito constatou que os seus dados de acesso ao sistema Detranet estavam sendo utilizados de forma indevida para cometimento de atos irregulares no setor de registro e licenciamento de veículos. Os procedimentos eram realizados em nome dela, mas sem a apresentação da documentação necessária, sem o pagamento de taxas e custos devido. Além da Associação Criminosa, a Operação Password também apura crimes de corrupção, alteração em sistema de informações e também desapropriação do exercício das funções públicas, além de outros crimes possíveis contra a administração pública. O MPRN informou ainda que os núcleos de possível atuação criminosa são em Natal e em Mossoró. Foram apreendidos computadores, documentos, celulares, armas de fogo e os proprietários conduzidos à delegacia de polícia. Servidores públicos e despachantes do Detran-RN estão sendo investigados nesta operação. Angel Pontes, para o TVU Notícias. Fique agora com outros destaques do nosso dia no nosso Giro TVU Notícias+. A Federação Nacional dos Dirigentes e Logistas e das Câmeras de Dirigentes e Logistas Jovens promove o Dia Livre de Imposto, que acontecerá no dia 6 de junho. A campanha servirá para conscientizar a sociedade sobre a alta carga tributária que incide sobre os produtos e serviços no país, instalada nos diversos setores econômicos da cidade, como lojas de rua, shoppings, centers, restaurantes, prestadores de serviço e postos de gasolina. Essa ação acontecerá em 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. irá beneficiar mais de 2 milhões de consumidores. Para participar, os lojistas devem acessar a campanha por meio do aplicativo CDL Jovem Natal. Os lojistas e prestadores de serviço devem se cadastrar, informar o produto e o valor do desconto ofertado. Os consumidores também saberão os nomes das lojas participantes por meio do aplicativo. A listagem será divulgada na quinta-feira, 6 de junho. A empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte já vem prevendo grande volume de chuva para os próximos 3 meses. Sendo assim, a cidade já passa por um período transitório nas vias públicas, principalmente com ruas e avenidas alagadas. Em alguns trechos da cidade, a situação se agrava. É preciso desviar e alongar os trajetos por motivo das reformas de canteiro na cidade, que fica paralisada com as chuvas, o que também prejudica o livre acesso à mobilidade urbana, causando engarrafamentos e paralisações. As lagoas de captação transbordam, por não suportar o grande volume de águas, e invadem as ruas. É preciso ficar atento aos pontos de alagamento que se repetem neste período de chuvas. A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte implantou uma rede de atendimento aos cuidados do infarto desde abril de 2022. O infarto agudo do miocárdio historicamente ocupa os primeiros lugares entre as causas de morte no Rio Grande do Norte e no Brasil. O estado registrou uma queda de 21% na taxa de mortalidade por infarto, saindo de 8,58% para 6,74%, sendo assim a menor taxa entre os estados do Nordeste e a quinta menor do país. A CESAP e a Secção Potiguar da Sociedade Brasileira de Cardiologia do RN, que trabalha em conjunto com a empresa alemã Beringer Ingerheim, apresentou nesta segunda-feira os avanços dessas ações, em reunião com a governadora Fátima Bezerra. A TV Universitária recebeu na tarde desta segunda-feira um acervo de equipamentos doados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª região. A entrega foi feita com a presença do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, José Daniel Diniz Melo, e também do presidente do TRT 21, desembargador Eridson João Fernandes Medeiros, além de representantes da Superintendência de Comunicação. Vamos acompanhar como foi a ação. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, o desembargador Eridson João Fernandes Medeiros, assinou o termo de doações de equipamentos para a Superintendência de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É muito gratificante, porque a gente termina tendo uma maior participação com a sociedade em Potiguar e a Universidade a gente tem o maior carinho, principalmente porque eu me formei lá em Direito e sei da importância da Universidade Federal no contexto social, no contexto político, no contexto educacional, principalmente no Brasil, uma universidade reconhecida nacionalmente. E o Tribunal poder participar dessa parceria para ajudar, de certa forma, inclusive a TV Universitária, é super gratificante para nós que fazemos o Tribunal Regional do Trabalho. Então, eu, nessa tarde e noite aqui no Tribunal, me sinto super feliz em ter contribuído, de certa forma, para o engrandecimento da TV Universitária, doando esses equipamentos. O reitor da UFRN, Daniel Diniz, destacou a importância dessa parceria entre o TRT e a UFRN. Hoje nós estamos assinando esse termo de doação, estamos aqui para agradecer ao presidente do Tribunal, o doutor Eritson Medeiros, por essa generosa doação à nossa universidade. São equipamentos que vão servir muito para a nossa TV Universitária. A TV tem esse compromisso de comunicação com a sociedade Potiguar, de informação, mas também tem um compromisso muito forte em formação de pessoas. Isso demanda estrutura, demanda equipamentos e é isso que nós estamos recebendo hoje aqui. Então, muito significativo para nós, especialmente vindo de um tribunal voltado para a sociedade, com compromisso social, então, uma doação muito significativa. Nós estamos muito felizes, comemorando e agradecendo aqui junto ao TRT. O chefe do setor de operações da TV Universitária, Ariston Bruno, citou alguns equipamentos que foram doados. Foram doados pelo menos quatro câmeras de TV funcionais, uma câmera de fotografia, vários refletores que são utilizados nos cenários, nas dezenas de programas nos cenários que a gente utiliza dentro dos estúdios, além de microfones, microfones de punho como esse que você está segurando, microfones de lapelos, microfones que a gente coloca nos entrevistados. Então, assim, são equipamentos fundamentais, eles poderão continuar a dar oportunidade para programas como o Checkmate, que recebe os estudantes para fazer os laboratórios de comunicação. Então, assim, são fundamentais para isso. Durante a pandemia a gente teve equipamentos quebrados e foram essas câmeras emprestadas inicialmente para a TV Universitária que conseguiram viabilizar as atividades. Então, hoje o que a gente está tendo aqui é um momento de júbilo e de extrema importância para dar continuidade às escolas, aos laboratórios dos estudantes e ao trabalho dos técnicos. A coordenadora de comunicação do TRT, Cintia Lopes, reforçou que o espaço que era o estúdio do TRT agora está destinado a novos projetos. Com a saída dos equipamentos a gente imaginou aquele espaço que já é pronto para, já tem uma acústica perfeita, iluminação perfeita para que a gente crie um ambiente também de cultura e de comunicação. Então, a gente quer criar um cine auditório, tem o nome de Manassés Campos, que foi um dos fundadores do espaço, né, o jornalista que faleceu ano passado, daqui do nosso quadro. E a gente quer criar um ambiente de múltiplas funções, né, tanto para as reuniões, como para a gente fazer mostras de cinema, cinema e trabalho. A gente vai contar com magistrados que são cinéfilos também, que querem participar, rodas de conversa. A gente tem um projeto chamado Trabalho Sem Preconceito também, a gente pode levar para lá. Estava na livraria, a gente pode adequar para esse espaço. Então, é um espaço aberto para o TRT receber pessoas de fora, para a gente falar sobre comunicação, sobre arte, sobre cultura, literatura, cinema e trabalho. Uma parceria muito bem-vinda. E é isso, o TVU Notícias vai ficando por aqui. Você pode participar enviando sugestão de pauta e denúncia para o nosso WhatsApp ou e-mail que aparece aí na sua tela. Lembrando, os demais programas da TVU estão com exibição suspensa devido à greve dos servidores da universidade. Fique agora por dentro das notícias nacionais com o repórter Brasil Noite. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.